Não sei se o caso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho conheceu E nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz na sociedade Mas vou te encontrar E o futuro chegou como presentimento Meus olhos brilharam, brilharam, brilharam No escuro da moção Não sei se o caso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar No escuro da moção 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 Por ironia fez cruzar O seu caminho como o meu Tchau, tchau.